Hélio dos Anjos pode não ficar no Náutico. E olha, por incrível que pareça, se a situação ganhar, se o Diorges Braga ganhar, pode ser que o Hélio dos Anjos não fique no Timba. O Náutico joga contra a equipe do Cruzeiro nesta quinta-feira, se despede da Série B e só em 2022 para disputar quatro competições importantes. O Campeonato pela Mucão, a Copa do Nordeste, que vale muita grana, a Copa do Brasil, que vale muito dinheiro e uma Série B na expectativa de voltar para a Série A. A gente vai conversar muito aqui sobre isso no canal. Olha, muita coisa pode mudar no Náutico em relação à atual gestão, se ganhar, se a situação ganhar. E, obviamente, a gente não sabe com relação às outras chapas, quais são os projetos. Mas, pelo andar da carruagem, independente do que seja, muita coisa vai mudar no Náutico. E eu penso que não deveria ser assim, mas está se encaminhando para isso. Olha, galera, já chega a dar um like no canal, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe o seu comentário. É muito importante para a gente aqui, a sua opinião, você diz o que você pensa, qual é a sua opinião verdadeira. Pode soltar um verbo aqui também, né? Ah, não gosto disso, não gostei disso, não quero isso. Pode ficar à vontade. Esse é o nosso canal aqui, Liberdade Total, no youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Mas, ó, o like, o joinha é importante. Se inscreve se você não está inscrito. Pega o link aqui, compartilha no seu grupo do WhatsApp, no seu Facebook, no seu Twitter. Fala para todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Deixa eu pedir a você também, se você puder, você está no Facebook também, então corre lá na página da gente no Facebook, Roberto Nascimento Oficial, tá? Vai lá e curte a página, também tem comentários, tem fotos, tem vídeos, tem enquete, tudo lá para você, certo? Então participe com a gente. Muito bem, galera, olha, isso não é notícia, não é notícia, isso é apenas um zum 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 que eu vi e que eu estou passando aqui. E vou explicar por quê. Bom, o Hélio dos Anjos pode não ficar no Náutico se a situação ganhar, ou seja, se o Diós de Esbraga ganhar. E isso pode acontecer, galera. E vou explicar por quê. Vocês lembram que o Hélio dos Anjos e o Guilherme dos Anjos, né, o pai e o filho, saíram do clube e houve aquela celeuma com o presidente Edno e com o Diós. Eles não queriam de maneira nenhuma que o Hélio voltasse, não queriam de maneira nenhuma. Eles foram buscar o Marcelo Chamusca. E quando a coisa desandou, um grupo de abnegados, de torcedores, de amantes, de meneméritos, de conselheiros, chegaram para o Edno e para o Diós. Vamos trazer o Hélio de volta, vamos trazer o Hélio de volta, vamos trazer para o Diós e para o Edno. E eles não queriam. Não, a gente não quer, não, não, já passou, já foi o tempo. E não aceitavam, não aceitavam. Até porque o Hélio também tinha saído. Colocado o Náutico na justiça. Tinha bronca com relação ao elenco. Saiu também falando um monte de coisas. E aí, de repente, se convenceram o Edno e o Diós de trazer. Mas a negociação não foi feita nem por Hélio, nem por Diós. Foi feita por terceiros. E aí, o que aconteceu, torcedor? O Hélio veio, o Guilherme também veio. Começaram o trabalho, mas não se batiam muito. Era aquela coisa muito artificial. E por esse aspecto, essa pessoa que me falou, Roberto, olha, estão pensando em outra coisa. Se ganhar a eleição, pode ser que o Hélio não fique. E aí, eu tirei minhas conclusões aqui e analisei tanto a situação passada como a situação atual. O Hélio não conseguiu o êxito final, que foi levar o Náutico para a Série A. Ele conseguiu o título do Campeonato Pernambucano. E aí, como é que vai ser em 2022? Bom, tem um aspecto a ser analisado, que é justamente o contrato do Hélio, que é um contrato até o final de 2022. Ele fez um contrato longo, aliás, o contrato foi bem amarrado. Um contrato muito bem feito. O Náutico realmente, eu acho que pela situação em que o Náutico se encontrava, aceitou muita coisa que tem essa pendência financeira do clube. E um contrato muito bem amarrado com o Hélio dos Anjos. E aí, é onde mora o perigo. Como é que vai fazer? Se realmente vai continuar com o Hélio, se não vai? Como é que vai ser o destrato? Bom, tudo isso vai acontecer, galera. Mas, eu estou dizendo aqui que poderá ser que o Hélio não fique com a gestão atual ganhando a eleição. Isso não é definido, nem de hoje vai confirmar, né? Ele não vai confirmar, ninguém vai confirmar. Mas é uma opinião minha aqui, uma opinião minha. Pelo que eu vi, pela conclusão que cheguei com relação a tudo isso. Vamos ver. Dia 5 tem o bate-chapa, tem a eleição. E aí, cada um vai apresentar o seu projeto. O associado, o torcedor do Náutico, vai escolher. E vamos ver como é que vai ser, então, o próximo mandato da equipe do Clube Náutico Aparebe. Quem vai assumir. É óbvio que o Náutico teve um crescimento, sem sombra de dúvidas, eu acho que relevante com o Edno e com o Diógenes. Eles fizeram um trabalho de resgate, trouxeram o Náutico de volta para os aflitos. O torcedor do Náutico voltou a ter orgulho do seu time. Conquista de títulos, isso foi muito importante. E também, obviamente, aquele amor pelo clube. Isso foi muito importante. O número de sócios, enfim. Tudo foi feito com essa gestão do Edno e do Diógenes, que resgataram o torcedor apaixonado do Náutico de volta para o Timbu. Mas agora, chega esse ponto da discussão. De um lado, o Diógenes Braga na eleição. Do outro, o Plênio Albuquerque e o Bruno Becker. Todos são virrubos, todos querem o melhor para o Náutico. Mas agora é o momento realmente de decisão. E a gente vai ver quem vai comandar os destinos do Náutico. O Timbu aqui, eu falei sobre reformulação e é verdade. O Náutico não deve ficar com, basicamente, entre 30% a 50% do elenco. Jogadores que estão com propostas para deixar o clube. Jogadores, inclusive, que estão supervalorizados. E que o Náutico tem que aproveitar. Porque, de repente, se não conseguir vender um atleta desse que o Náutico tem, poderá, inclusive, perder esses atletas no próximo ano com uma quantia até inferior. E tem a questão do projeto do Náutico de renovação com alguns atletas que estão valorizados e que o Náutico vai ter que investir mais. Porque uma competição que o Náutico disputou esse ano, que foi o Pernambucano, as competições, aliás, o Campeonato Pernambucano e a Série B, para o ano são quatro. Você tem que ter elenco, tem que ter estrutura, tem que ter tudo isso para disputar essas quatro competições. E, principalmente, as que valem muito dinheiro, como a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, acho que tem que ser levada como prioridade, que é o campeonato hoje do país que dá mais dinheiro. Então, o Náutico realmente pode ter um projeto para a Copa do Brasil. Você ir passando de fase, passando de fase para você ganhar grana, dinheiro, o que é que faz mover o futebol, é business, é um negócio. Então, por isso, tem que ser feito dessa maneira. O Náutico encerra a participação, não vale nada. O jogo contra a equipe do Cruzeiro, aliás, quem já imaginou, né? Quem, no começo do ano, imaginaria que Náutico e Cruzeiro estariam jogando uma partida amistosa na final? Todos nós esperávamos que Náutico e Cruzeiro estivessem nessa final disputando o título, pela história, pela camisa. Principalmente pela história dos dois clubes na década de 60, né? Cruzeiro com grandes jogadores, Náutico com grandes jogadores. Mas hoje, o futebol mudou muito, hoje o futebol é diferente, ele é mais um esporte comercial, um esporte de negócio do que um esporte de paixão. Então, hoje, a gente não imaginava jamais que Cruzeiro e Náutico estivessem jogando ali, no meio da tabela, um jogo que não ia valer nada. É, infelizmente, né? Mas, para o ano, vai ter de novo Náutico e Cruzeiro e tomara que esses clubes possam aprender e jogar uma competição para voltar para a elite do futebol brasileiro. Que é isso que a gente quer do Náutico, que é isso que a gente quer do Cruzeiro, do Vasco, de grandes equipes, do Santa Cruz, do esporte. Sempre no auge, porque tem tradição. Não são clubes feitos para ganhar dinheiro. Hoje, a gente vê muito isso, um clube é feito só para ganhar dinheiro. E não, o saudosismo, que às vezes faz parte de alguns, ainda brilha aquela emoção, aquela paixão, aquele amor, aquele amadorismo que a gente sempre diz que existe no futebol. Mas vamos deixar a bola rolar, como diz o outro, segue o jogo e vamos aguardar, então, para 2022. Espero que também é isso que a gente vai falar. Tem eleições, dia 5, terminando as eleições, todos possam se abraçar e pensar no Náutico grande, no Náutico gigante. Como diz o filho do saudoso Bita, um dos maiores artilheiros da história, que é meu amigo, Bita também, filho de Bita. Ele diz sempre, o mundão dos aflitos precisa ter o coração pulsante dessa torcida apaixonada. E quem sabe, no próximo ano, em 2022, a gente não vê essa emoção dessa torcida apaixonada, essa torcida do Náutico, essa torcida ao Virrubra, que gosta e que curte sempre o seu time, vibrando com conquistas e com vitórias. É isso que a gente espera, torcedor. Olha, não esquece aqui o like e o joinha, já está inscrito no canal, obrigado, se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Mas dá o like aqui, hein? O like e o joinha é muito, 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 muito importante. Por favor, hein? E fala para todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Valeu? Aproveita, a gente está em todas as plataformas, né? Você acompanha a gente em todas as plataformas, sempre com informações, com notícias, com lives, com comentários. Valeu? Fica na paz, que é com Deus. Um grande abraço.